Você está no ar, o programa Questão de Ordem, nesta quarta-feira, abraçando você, já estamos encaminhando aí o final do mês de abril, que termina na próxima terça-feira, porque na outra quarta-feira já estaremos em maio, é o dia 1º de maio, feriado internacional do dia do trabalho. Hoje, o programa Questão de Ordem, abraçando você que nos acompanha aqui na televisão, há 18 anos, no ar, o programa 18 Anos da TV, completados agora no dia 7 de abril, 18 anos do programa Questão de Ordem. E você que nos ouve também pela FM Assembleia, nas ondas do rádio, 10 da noite, você pode ouvir o programa com qualidade digital na FM 96,7, também no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais. Este é o programa 3.412, 3.412 programas realizados. E no programa de hoje, a gente vai conhecer um pouco da trajetória desse homem público, que foi vereador de Fortaleza por vários mandatos, foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e deixou grandes marcas no legislativo do município da cidade, como, por exemplo, a Central da Cidadania, que presta um trabalho muito interessante, a comunidade do entorno ali da Câmara, no bairro ali, Patrolinho Ribeiro, Luciano, Cavalcani, dentre outras marcas que ele deixou lá no legislativo como vereador e como presidente da Câmara. É deputado estadual pelo PDT, eleito com 67.148 votos, sendo o terceiro deputado mais votado de Fortaleza, com base eleitoral fortemente na cidade de Fortaleza. Repito, vereador de Fortaleza por quatro mandatos consecutivos, presidente da Câmara Municipal por duas vezes, mudou-se aqui para Fortaleza com 11 anos, porque ele é natural lá do interior do Rio Grande do Norte, mas mora, inclusive, ainda hoje na periferia da cidade. É cristão evangélico e é presbítero da primeira igreja presbiteriana renovada de Fortaleza. Deputado Antônio Henrique, é uma honra recebê-lo, uma alegria, deputado. O programa 3.412, 18 anos no ar, recebendo hoje o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Renato, eu que agradeço a você por essa oportunidade de estar aqui no seu programa. Esse programa que tem uma responsabilidade e esse compromisso com o povo cearense de discutir vários assuntos relacionados ao nosso Estado, ao trabalho que é executado pelos parlamentares que aqui se encontram, que representam o povo cearense. Então, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade. É uma alegria nossa, deputado, porque o Questão de Ordem, ao longo desses 18 anos, nós fomos o primeiro programa que estreou a grade local da TV, ele sempre foi essa janela para que também o nosso público, e nós estamos pelas ondas do rádio, para todo o Ceará à noite, entrando, possa conhecer seus representantes. O senhor já é uma figura pública conhecida muito fortemente em Fortaleza, pelo excelente trabalho que realizou como presidente da Câmara, e está sendo um parlamentar destacado, inclusive ocupando bem a tribuna. E seja muito bem-vindo para falar para o nosso público, para os seus eleitores e para o povo de Fortaleza e do Ceará. Fiquei feliz, inclusive, com a numeração do programa. 3.412. 3.412. Tem um 12 aí para brilhantar o número do programa. Coincidência. Coincidência, claro. É verdade. Fala assim, brincando. 3.412. Mas é isso, eu quero aqui, como eu disse, agradecer por estar tendo essa oportunidade de poder conversar, não só com você que está aqui presente no estúdio, mas também falar um pouco do nosso trabalho, do que nós estamos fazendo aqui na Assembleia, do que a gente já havia feito durante esses quatro mandatos como vereador de Fortaleza, para a população que está nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo pelo rádio e assistindo pela TV, porque é importante que essa população conheça um pouco mais dos seus representantes, conheça um pouco mais da nossa história, do nosso trabalho, do que nós estamos fazendo para cumprir, no caso, e mostrar para eles que eles deram essa oportunidade para a gente estar aqui, mas a gente está aqui para poder trabalhar em favor dessa população. Então, é muito bom, muito importante a gente poder bater esse papo com você e, como eu disse, para que a população... Com o nosso público. Com o nosso público. Deputado Antônio Henrique, aqui comigo. Deputado que, inclusive, tem atuação direta muito fortemente em Fortaleza, já falei, já foi, inclusive, tem experiência como secretário da Regional 3 em Fortaleza, e foi presidente da Câmara, com destacada atuação, e foi eleito, apontado pelo anuário do Ceará, a publicação do jornal O Povo, o vereador mais influente da Câmara nos anos 19 e 20, 20, 21, 22 e 23. Deputado, é claro que o senhor é deputado do Ceará, obviamente, mas dos votos que o senhor obteve, 67.148 votos, quantos em Fortaleza? Eu fui votado em 181 municípios. 181. Quase a totalidade. O Ceará tem 184 municípios e eu tive voto em 181. E quando eu falo que eu tive voto, não estou aqui dizendo que fui votado com a maioria expressiva nesses municípios. É óbvio que não, a gente tem muitos municípios desses que a gente... Eu nem passei por eles ainda, porque não tive essas oportunidades, mas são apenas três municípios que a gente não conseguiu tirar nenhum voto e outros um, dois, três, quatro. E no total deu 67.148 votos, mas em Fortaleza, como você falou aí na nossa apresentação, em virtude do nosso trabalho ter sido aqui na capital durante quatro mandatos como vereador e fui secretário, enfim, tem uma longa história, uns serviços prestados aqui na capital de muitos anos, a gente conseguiu alcançar aí uma quantidade de 53.210 votos. Sim, 53.210 em Fortaleza. Em Fortaleza. Eu fui o terceiro deputado mais votado da capital. Então, eu fico muito feliz e honrado, mas isso me leva a ter uma responsabilidade bem maior, o nosso compromisso com o povo, de honrar cada voto que foi nos dado nessas últimas eleições, que já se passou aí mais de um ano. Mas o nosso trabalho não é um trabalho que acontece apenas naquele período eleitoral, quando se aproxima as eleições. A gente tem um trabalho que, graças a Deus, me faz ser a pessoa feliz em poder estar ali junto com o povo diariamente. Então, moro na periferia, como você disse. Você mora no Parque Santa Rosa? Eu moro no Parque Santa Rosa desde que eu cheguei em Fortaleza. Onde é que fica o Parque Santa Rosa? O Parque Santa Rosa é um dos... É o penúltimo bairro, porque depois de Santa Rosa tem o Presidente Vargas, que é bem vizinho, extrema, com o Maracanau. Com o Maracanau. Então, já fica já extremando o novo município de Maracanau. E, como eu disse, que eu cheguei lá, aqui em Fortaleza, com 11 anos de idade, não morando no Parque Santa Rosa, porque a gente morava de aluguel, mas eu morei no Corro de Esperança, morei no Parque Santa José e morei no Parque Santa Rosa. Então, são três bairros, tudo próximo do outro, e que a gente mudava, mas hoje, residência é fixa, desde que eu casei há 25 anos atrás. Com a dona de Leuza? No mesmo endereço, no mesmo local. O senhor tem um filho, o Esdras. O Esdras, já tem 21 anos, meu filho. Nasceu na casa que a gente mora, e estamos lá até hoje. Graças a Deus, me sinto muito bem, me sinto muito confortável em viver e conviver diariamente ao lado daquela população que foram eles os responsáveis pela minha história política na capital e agora em todo o estado do Ceará. A gente disputou várias eleições para vereador. Quando eu estiver falando demais, você me corta. Não, você está. Fica à vontade, deputado. Eu estou aqui. Eu tentei, na verdade, eu me candidatei pela primeira vez em 2000 e não consegui a vitória, tirei 1.574 votos. Aí fui uma segunda tentativa, em 2004, tirei 2.525 votos, não consegui as duas vezes, mas na terceira foi o ano que veio para a gente celebrar essa vitória com 4.702 votos. E de lá para cá... E tenho uma ótima memória, que eu estou... Depois do seu tempo, 13.328... Eu vou dizer para você... Você está conferindo aí no... Eu estou com o meu script aqui da minha produção, o seu tempo de memória, né? Mas eu tenho isso tudo decorado, porque isso marca muito a minha vida. Cada voto desse, 1.574, 2.525, foi as duas que a gente perdeu. 4.702 foi a que a gente ganhou. E eu comecei a trabalhar, arregaçar as mangas, mostrar para a população que me deu aquela chance para ser o representante deles na Câmara Municipal. E durante os quatro anos de muito trabalho, de muita luta, mostrando realmente, às vezes, recebendo algumas críticas, porque tinha problema demais, como ainda hoje tem, e a gente não consegue resolver, até porque o papel do parlamentar não é o papel de execução de obras, mas a gente precisava fazer essa interlocução entre a população e o poder público, no caso aí com o Executivo, e a gente conseguiu, em 2012, na minha primeira reeleição, subir de 4.702 para 13.328. E aí a gente... O desafio qual era? Era manter essa votação. E vem subindo. Era manter aquela votação, obviamente, com trabalho. E a gente teve 13.401 em 2016, e aí eu recebi um convite do nosso ex-prefeito Alberto Cláudio para assumir uma secretaria. Eu tirei uma licença de um ano e dez meses. Regional 3. Fui para a Regional 3, fiz lá o meu trabalho, cumpri com a minha obrigação lá, com os compromissos que foram colocados para que a gente... O desafio que veio para a gente. E voltei para a Câmara em outubro de 2018, já avizinhando ali as eleições para a nova mesa diretora para o BN 2019-2020. E eu consegui ganhar a confiança dos meus colegas, dos meus pares, e fui eleito presidente da Câmara pela primeira vez. Tive um voto, uma abstenção... Mas depois o senhor foi reeleito por unanimidade. Dos 43, na primeira, eu tive uma abstenção. E era de um colega que estava fazendo tudo para que eu fosse o escolhido. Mas, no final, houve um pouquinho de desentendimento, de desconforto. O senhor teve 42 votos. Mas, na reeleição, o senhor teve a unanimidade. Aí foi para 2020. Aí, em 2020, a gente foi reeleito, vereador, primeiramente. Aí, subi de 13, 401, para 15, 480 votos. E aí, a gente disputou a reeleição para a presidência e fui eleito por unanimidade... A unanimidade. ... pelos 43 pares. Então, é uma história que eu fico muito feliz em poder contar, compartilhar com todos os cearenses, aqueles que não conhecem o nosso trabalho, aqueles que moram lá no interior, mas que a TV chega lá, que o rádio chega lá, dizer que a nossa luta é uma luta de muitos anos. E, quando foi 2022, colocamos o nosso nome aí para disputar uma vaga aqui na Assembleia, acreditando que o nosso trabalho como vereador estava consolidado dentro da capital e queríamos fazer a mesma coisa que a gente sempre fez na capital, procurar fazer agora também pelos nossos irmãos e irmãs de todo o Estado do Ceará. E a gente foi eleito aí com 53.210 na capital e o restante para fechar os 67.148 com o voto dos nossos amigos e irmãos que nós temos no interior do nosso Estado. Deputado Antônio Henrique, ótima memória, deputado Antônio Henrique, ótima memória. A produção me passou aqui, deputado, quando o senhor foi presidente da Câmara e eu acompanhei de perto o seu trabalho, o senhor realizou o primeiro concurso público da Câmara, foi realizado na gestão do presidente da Câmara, Antônio Henrique, estruturou a Central da Cidadania, que hoje está lá, é uma realidade, oferecendo serviços públicos para a população, ampliou ações de enfrentamento à exploração sexual de crianças e jovens, e criou o selo Amigo da Criança e do Adolescente, o projeto Infância Protegida, e também criou o Movimento Vidas, que promoveu oficinas, atividades culturais, informações de multiplicadores na prevenção ao uso abusivo do álcool e de outras drogas. Deputado Antônio Henrique, eu vou fazer 60 anos agora no dia 4 de maio, aqui pertinho. Daqui a uma semana. É, daqui a uma semana, né? Porque o dia 1º vem aí, no sábado, dia 4, que é o dia do show da Madonna lá no Rio de Janeiro, eu estou fazendo 60 anos. Vai comemorar lá? Eu nasci, provavelmente. Eu nasci e me criei em Fortaleza, deputado, na Gentilândia, na América, Benfica, passeando, conhecendo, historio, e vivi em Barra do Ceará, vivi e me criei em Fortaleza. Eu amo essa cidade. E, como jornalista, mais fortemente, a gente começou a acompanhar as políticas públicas. Juracir Magalhães, que aí eu já era repórter de cidade da Rádio M do Pouco, grande prefeito de Juracir, prefeito Cambraia, fez um excelente trabalho, sucedeu, prefeita Luiziane, Roberto Claudio, e hoje o Sartre. E eu, sem entrar no meio das disputas políticas eleitorais, dos partidos, que faz parte, isso é legítimo. Mas eu vejo que Fortaleza avançou muito, cresceu muito, nós temos uma beira belíssima, mas temos muitos desafios. O senhor, quando foi presidente da Câmara, o senhor teve a preocupação que eu acho sensacional, essa questão da droga. A nossa juventude está padecendo na mão dos traficantes. Fortaleza, infelizmente, é uma cidade apartada, com crime organizado, com inscrições nos muros, eu estou percorrendo alguns bairros de Fortaleza e vejo assim, baixo o vidro, não sei o quê, quer dizer, em alguns locais de Fortaleza, quando você chega, se você não baixar o vidro, você pode ser aniquilado. O que é que o senhor, o senhor, como é que a gente consegue melhorar esse ambiente? Nós temos uma cidade próspera, uma cidade desenvolvimentista, uma cidade que está empregando bem, uma cidade que é uma referência, não é de desenvolvimento econômico, etc., mas nós temos esse problema da violência, deputado. Renato... E não quero aqui fazer proselitismo eleitoral, porque o caso do IJF foi muito aí. Aquilo foi um crime passional, uma coisa totalmente à parte, mas estou falando da violência, da droga, do jovem, que está se matando na periferia. Aqui nós temos um comitê do deputado Renato Rosendo, que todo mês eles fazem um relatório mostrando o nível dessa violência que infelizmente atinge a nossa juventude. E Fortaleza não pode achar que isso é normal. Renato, você contou aí a sua história desde o que você já vai celebrar agora, 60 anos. 60 anos, Deus quiser. Então, você tem uma experiência muito grande e um conhecimento muito profundo da cidade, tendo em vista que você nasceu aqui. eu cheguei um pouco mais, eu cheguei depois, eu não nasci em Fortaleza, eu sou do Rio Grande do Norte, cheguei aqui com 11 anos de idade e fui morar na periferia, lá, como eu disse no início, lá no Parque Santa Rosa, no Parque São José, na época, depois mudei para Esperança e agora estou no Parque Santa Rosa, que são três bairros vizinhos. E eu cresci ali, 11 anos de idade, uma criança que chegou aqui para viver, para conhecer, estudei a minha vida toda em escola pública, para você ter uma ideia, na época, quando eu terminei o ensino fundamental, que era o oitavo ano, eu precisava me matricular para fazer o ensino médio, chamava, na época, o segundo grau. E a escola mais próxima da minha casa para fazer o segundo grau era o Eudoro Correia, que é uma escola do Estado, que fica ali na Parangaba, de frente ao Frotinha da Parangaba. se não fosse lá e tinha que ir para o Castelo Branco, ficava mais distante, Liceu, mais distante ainda. Hoje a rede se ampliou, não tem mais escolas. Então, o Eudoro Correia era a escola mais próxima. E a gente ia para a escola para poder não abandonar os estudos, sem deixar de ajudar também dentro da nossa casa, com meus pais, que ainda eu criança, e meus pais, veio todo mundo para cá sem nenhuma perspectiva. Então, estou contando isso para poder ficar registrado. Eu fui vender verdura, eu era empacotador de mercantil, depois eu fui, já com a idade adulta, de 18 anos, fui ser caixa e tudo, e estudando ali para poder não perder essa oportunidade de conhecimento, de crescimento. Então, eu estou contando essa história, por quê? Porque isso tudo foi a minha fase na adolescência e na juventude. Escolas, como eu disse, distantes, quase que não existiam. Tendo que trabalhar para poder ajudar na manutenção da casa, para poder ajudar os pais que vêm para poder sobreviver aqui. Hoje, trazendo para os dias de hoje, o que é que a gente percebe? Eu percebo que as políticas públicas precisam melhorar muito ainda, mas, quando eu olho para o retrovisor, eu vejo que no bairro que eu moro, no Parque Santa Rosa, vizinho ao Conjunto Esperança, nós temos hoje, só de escola de ensino médio, de segundo grau, que é o ensino médio, nós temos hoje seis escolas. Então, o jovem não precisa mais caminhar ou pagar o ônibus. E escolas boas, porque melhorou muito isso. Até porque não precisa nem ir a pé e nem pegar o ônibus. E se pegar o ônibus, se for preciso, tem agora o passe livre. A passagem de graça, tem que voltar. Tem o passe livre. Na minha época, não tinha. Só para fazer aqui um registro também, que eu quero que fique registrado. Quando eu pegava o ônibus, eu levava lá o trocadinho da passagem e eu tentava, ainda garoto pequeno, meu tamanho não era, eu vim crescer um pouco mais depois dos 14 anos, eu passava por debaixo da barboleta para sobrar aquele dinheiro da passagem para comprar um din-din na porta, no portão da escola, para poder merendar na hora do intervalo, porque nem merenda tinha também na escola. Então, era uma coisa muito difícil. Hoje, nós temos essa aproximação da escola. Tem uma escola lá no bairro que eu moro, que foi uma conquista nossa, já como vereador no meu primeiro mandato, que é a escola Darcy Ribeiro. É uma escola profissionalizante. Grande Darcy Ribeiro. É uma escola profissionalizante que a gente conseguiu na época, com o governador, o prefeito Sarto era líder do governo aqui, na Assembleia, e sempre tive essa parceria muito boa com o Sarto. Ele me levou até o governo para poder, a gente conseguiu a escola para lá, aí eu fui atrás de um terreno, fui atrás de negociar a compra do terreno para o Estado pagar e a gente levar essa escola para lá. Então, uma escola que profissionaliza o jovem, além das outras escolas de ensino regulado. Escola de tempo integral que se melhorou, quer dizer, o próprio Roberto fez muito isso na gestão dele. Então, a gente vê isso, mas, infelizmente, talvez por essa questão do consumismo, das coisas que a juventude, e é natural que todos tenham, um celular novo, um sapato de marca. E os pais, por mais que eles se esforcem, não têm condições de dar tudo aquilo que os filhos gostariam de ter. E aí, acredito eu que esse meio aí que hoje a gente vê acontecendo não só em Fortaleza, mas no Brasil e acho que até no mundo mesmo, tem umas coisas que é mais fácil. A violência no Brasil está muito séria. Então, aí termina entrando nesse crime. E com relação às drogas, eu tive uma experiência muito grande quando, antes de ser vereador, eu trabalhei 10 anos no Desafio Jovem do Ceará. E o doutor Silas... Doutor Silas Munguba. Doutor Silas Munguba, que foi o fundador, o pioneiro na questão do tratamento, na questão do aconselhamento, tanto no aconselhamento ambulatorial como o tratamento interno, a gente viu lá quantas vidas, quantos jovens, mães destruídas chegavam lá pedindo aquela ajuda. Então, para internar o seu filho e tirar o filho das drogas. Então, essa coisa da droga, ela já vem há muito tempo, mas a gente acredita que se a gente não desistir, ninguém vai desistir de lutar, de buscar essas políticas públicas para que essa juventude possa ocupar o seu tempo. Acho que essa escola de tempo integral, ela é fundamental. Por quê? Mas o jovem quer trabalhar hoje, viu, deputado? Tem um detalhe. O jovem, ele quer estudar, mas ele quer trabalhar. Por isso que os projetos que estão em curso, inclusive desenvolvimento econômico, qualificação para o trabalho, é importante. O jovem, quando ele está com 16, 17 anos, ele quer trabalhar, ele quer ganhar dinheiro para comprar as coisinhas dele. E é nesse momento que o tráfego faz a cooptação. Exatamente. Mas se ele... E aí ele entra no mundo do crime e é uma caminhada sem volta. Mas aí acontece que ele não consegue esse emprego, que é importante que a gente tenha essas oportunidades para dar para o jovem. Aí ele vai para a escola pela manhã, à tarde ele vai ficar em casa, porque não teve a oportunidade do emprego. A mãe e o pai vão estar trabalhando, e ele fica em casa sozinho. É verdade. Quem garante que aquele jovem vai passar a tarde toda em casa estudando, fazendo... É melhor ele estar na escola. É melhor ele estar na escola, porque ele passou o dia na escola, passou o dia todo na escola. Quando ele chegar no final da tarde, início de noite, ele já vem cansado, porque de certa forma dá um certo... É cansativo você passar o dia, mesmo que seja numa escola, num ambiente agradável, você chega já meio que esmorecido, vai dormir, e tem o pai e a mãe que já chegou em casa para observar o seu filho, para saber o que ele está fazendo. Então, a escola de tempo integral, eu acho que é muito importante, mas eu acredito que aqueles que não vão para a escola de tempo integral e têm uma oportunidade, uma bolsa, uma bolsa de trabalho, aquele jovem aprendiz, aquilo é fundamental, porque a gente... Eu vivi isso também lá atrás. Deputado Antônio Riva, aqui comigo do PDT. Deputado, Fortaleza, o Brasil todo, vai ter uma eleição municipal nacional, e é a hora de discutir o município, é a hora de discutir a cidade, porque as pessoas moram nos municípios. Ninguém mora na União, a União é um negócio de o que é a União, você mora em Fortaleza, você mora em Calcaia, você mora lá em Martins, lá no Rio Grande do Norte, onde o senhor nasceu, você mora em São Paulo, você mora em Itarema, você mora em Maracanau. Então, é a hora de discutir a cidade de Fortaleza. O senhor é um político que tem lado, todo mundo lhe conhece, seus posicionamentos, o senhor é do PDT, o senhor está ao lado do prefeito Sarto, que é pré-candidato, etc. E vamos ter um grande debate, quais são os grandes desafios que o senhor acha que essa campanha deve discutir para a cidade de Fortaleza. O povo está querendo ouvir as ideias para saber como é que a gente pode avançar. Fortaleza tem avançado, discutivelmente, não é? O senhor olhar, quem saiu de Fortaleza, um amigo meu chegou dos Estados Unidos, tinha passado 10 anos, ele ficou impressionado, quando ele saiu daqui não tinha os túneis, não tinha os grandes que foram obras estruturantes feitas pelo Roberto, etc. A Beira Mar, que é uma obra muito bonita e democrática. Mas nós precisamos avançar. Nós somos hoje a maior cidade do Nordeste. Do Nordeste. Antes de responder a sua pergunta, o que é que deve ser feito, qual o debate que deve ser travado aí nessas eleições, só para agradecer à Câmara Municipal, que agora o programa está indo ao ar hoje, mas vai ser reprisado, eu vou dizer a data, porque pode ser que você vá assistir depois que o evento já passou. Mas no dia 25 de abril, às 19 horas, eu estarei recebendo na Câmara do Esporte Fortaleza o título de cidadão de Fortaleza. Dia 25 que é amanhã. Amanhã. Quinta-feira. Amanhã às 19 horas. Eu falei a data porque o programa vai hoje, mas vai ser reprisado. Nesta quinta-feira o deputado doutor Henrique que nasceu em Martins no Rio Grande do Norte do interior vai receber o título de cidadão de Fortaleza. Exatamente. E é merecido. E eu fico muito honrado em estar recebendo esse título porque a gente passou por esses 14 anos na Câmara e a gente fez o nosso trabalho. E é merecido o título. Quem foi os vereadores que subscreveram lá? Os 43 vereadores que subscreveram o projeto do vereador Danilo Ribeiro. Então o Danilo isso dá uma demonstração clara de que o senhor como líder lá na prefeitura na Câmara amealhou esse respeito porque não é brincadeira os 40 vereadores subscreveram Danilo Lopes. E é justo que o senhor receba esse título pelo tudo que o senhor já contribuiu para a melhoria da cidade de Fortaleza. Então eu já deixo aqui meus agradecimentos aos colegas vereadores por ter aprovado esse título e a gente vai estar lá recebendo vamos fazer uma grande festa vou levar meus amigos Amanhã quinta-feira a partir das 19 horas vou levar meus amigos estou convidando a minha família são lá dos canais da Câmara a FM e a TV da Câmara convidar toda a minha família os amigos que me viram desde o início iniciando essa nossa luta esse nosso trabalho para que a gente possa lá celebrar junto que essa homenagem ela não é minha ela é de todo todo fortalecimento eu dou aqui meu testemunho pelo que eu conheço seu trabalho mas voltando aqui para a questão da disputa eleitoral eu tenho dito que Fortaleza por muitos anos a gente ouvia isso desde que eu cheguei principalmente nesse período eleitoral fala sobre a a divisão da cidade a cidade Fortaleza grande como é dividida na área dos ricos e dos pobres e os pobres e eu estou lá no meio dessa área que é chamada a área dos pobres primeiro porque eu me considero uma pessoa pobre mesmo não de espírito mas materialmente falando porque a nossa identidade a nossa origem está ali e a gente não vai perder jamais essa identidade por mais que eu esteja hoje aqui na Assembleia como deputado e por ter sido mas o senhor é rico de fé como cristão mas eu tenho eu tenho essa riqueza como você disse na minha fé no meu lado espiritual e uma das uma das motivações maiores para que eu more na periferia eu eu sempre coloco duas motivações a primeira é gostar é me sentir bem no meio daquele povo a segunda é que como representante daquele povo que me deu essas oportunidades lá atrás em 2008 pela primeira vez e agora em 2022 não mais ser não mais para ser vereador mas para ser deputado eu eu me sinto com aquele com aquela responsabilidade aquele compromisso de estar do lado deles vendo o progresso chegar na periferia que é essa cidade é dividida pobre e rico então se eu não acreditar eu no desenvolvimento porque acho esse lugar não é o lugar de se viver eu quero ir para um lugar mais mais sofisticado mais acolhedor então eu estou eu estou eu estou negando aquilo que eu me propus a fazer que é melhorar e transformar a vida dessas pessoas que moram nessas comunidades então eu tenho visto muito avanço como nós estávamos falando agora há pouco sobre escolas uma conquista que a gente levou escola tempo integral nós estamos vendo unidades básicas de saúde serem construídas nós estamos vendo área de lazer ser requalificada terrenos baldios serem transformados em uma em uma praça em um lugar de de famílias frequentarem onde lá você vai ter uma areninha onde você tem lá uma academia ao ar livre onde você tem um parquinho infantil para a criançada garotada brincar onde você tem no entorno dessa praça e dessa areninha vários comerciantes pessoas comercializar ali produtos aumentando e gerando renda para elas vendo ruas dessa periferia que antes você caminhava e era procurando um lugar para colocar o pé porque não tinha condições de pisar devido tanta lama tanto buraco tanto esgoto a céu aberto e hoje você consegue ver essas ruas pavimentadas essas essas comunidades serem todas urbanizadas então melhorou muito mas dizer que agora é tudo a mesma coisa que a aldeota e periferia ninguém vê mais diferença é óbvio que a gente vai continuar vendo por uma questão até da própria população a comunidade que mora na periferia são pessoas mais simples pessoas que trabalham em áreas talvez não igual a quem mora numa área mais nobre por uma formação mas enfim eu eu defendo que a gente continue nesse projeto de desenvolvimento que a gente continue cobrando dos gestores e aí o gestor seja ele o prefeito o governador o vereador o deputado quando faz algo para essa comunidade para esse povo eles não estão fazendo nenhum favor não é uma obrigação nossa é uma obrigação que nós temos que cumprir com esse povo então as eleições é muito boa é muito importante porque é onde a gente vai conhecer aquele que está aquele que está hoje ocupando o lugar de responsabilidade de fazer e aqueles que estão se propondo a apresentar algum projeto para poder melhorar a vida dessas pessoas então eu acho que o debate é importante é um grande momento da cidadania é um momento da cidadania que a população vai ver mas você disse algo aí inclusive citando um amigo seu que morava aqui foi morar fora e voltou eu não sei se há passeio para ficar não só veio passear mas ele disse eu disse para ele você vai ver uma fortaleza que não existia pois é então hoje a gente vê quando essas pessoas voltam para a fortaleza seja aqueles que moravam e vieram para passear como é o caso desse seu amigo ou aquele que morou sempre fora mas que costuma vir aqui para passear ver essa diferença então assim eu até convido eu sou um defensor e um entusiasta muito grande da fortaleza da fortaleza toda porque você andar na beira-mar está excelente foi feito mas a beira-mar tem um detalhe viu deputado Henrique eu frequento a beira-mar eu não moro ali no Meirelles eu moro no Parrião mas a beira-mar ela tem uma coisa interessante porque ela é democrática é de todos toda a cidade vai para a beira-mar você encontra todos os níveis econômico e tal na beira-mar todo mundo passeando andando de bicicleta com o seu cachorro brincando jogando enfim é um ponto de entrosamento de toda a cidade esse é um grande não é só um grande cartão postal é o momento em que a cidade se encontra mesmo democraticamente serão nos shows e etc eu vou confessar uma coisa para você que eu que eu sempre quando tenho a oportunidade e dá orgulho a gente olhar e dizer assim é para essa beira mais bonita mesmo e é da cidade quando eu tenho a oportunidade de fazer algum passeio eu não sou eu não sou uma pessoa que viaja muito mas a gente já conhece algumas cidades quando a gente vai por exemplo no Rio Grande do Sul quando você chega ali em Gramado ou você vai em São Paulo geralmente a gente vai e se hospeda em um hotel e tudo mas eu eu quero assim sempre quando eu chego lá que eu alugo um táxi um Uber um transporte para fazer algum passeio eu peço assim rapaz me diga aqui onde é a periferia que eu quero conhecer que eu quero conhecer a periferia é porque o cartão posto é outra coisa porque geralmente quando a gente vai as pessoas a gente vai para aqueles lugares mais sofisticados de passeio e tudo mas eu sempre quis e aí o que eu penso o que eu quero fazer na cidade de fora eu gostaria que também as pessoas que viessem para Fortaleza também dessem uma voltinha na periferia para não ficar só naquela área ali bonitona e é uma periferia hoje que pulsa em Fortaleza e é exatamente isso para você conhecer a periferia para ver inclusive o que é que tem na periferia tem um amigo meu que ele trabalha com vendas ele é representante comercial de uma distribuidora aí veio um representante de um produto eu não sei bem a marca para fazer uma visita nos comércios onde o produto deles é vendido aí ele levou ali para o Genibaú aí foi em outros bairros aí esse meu amigo diz assim olha nós estamos entrando aqui numa periferia chegou até a falar de favela aí esse rapaz diz assim você está chamando aqui de favela isso aqui de periferia é rapaz pois lá eu não sei se ele era do Rio ou se ele era de outra cidade eu me lembro bem rapaz favela para nós onde a gente mora lá o negócio é feio aqui não estou achando essa coisa então assim a percepção a percepção interessante isso não estou dizendo que a gente está mil maravilhas não mas a gente precisa mostrar esse lado e inclusive o que avançou o que está sem avançar e a cidade cresceu e a gente tem que parar com esse complexo vira lá a cidade cresceu a cidade tem coisas boas agora tem desafios tem problemas que precisam ser resolvidos e superados deputado Antônio Henrique obrigado parabéns pelo seu trabalho está gostando de ser deputado? Renato estou gostando apesar de a gente ter já essa experiência do parlamento por 14 anos mas uma coisa é você lidar ali com o parlamento com o parlamento municipal que representa aquela cidade outra coisa é você estar aqui na assembleia que representa o estado todo e aí a gente não está aqui para defender apenas aqueles que votaram conosco aqueles que são da capital discutir os grandes projetos e nós estamos cumprindo aqui com essa nossa com esse nosso compromisso sempre usando da fala que é direito nosso para defender o povo para defender os cearense agora mesmo recente nós estávamos à frente de um movimento grevista à frente que eu digo apoiando esse movimento que lutava por melhorias salariais que é o servidor do Detran o Detran sempre o senhor estava na comissão com a deputada Larissa e outros deputados a gente foi na verdade eu estive com eles lá no órgão no Detran no Detran da Maraponga convidei para vir aqui na assembleia para poder a gente conversar com outro grupo de deputados para poder nos ajudar nessa negociação a gente estamos trabalhando para melhorar a saúde do povo cearense para mim um dos grandes desafios é a gente desafogar os hospitais da capital e não só desafogar para que esse hospital atenda mais a população da capital mas para diminuir o sofrimento de uma população grande que vem do interior para aqui para Fortaleza para cuidar da sua saúde e casos inclusive casos muito muito grave casos muito delicados como a gente sabe que é o tratamento de um câncer então você tirar uma 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 senhor ainda bem que Fortaleza tem grandes hospitais pois é mas eu acho que é um sofrimento muito grande de uma pessoa sair lá do interior à noite para amanhecer o dia aqui na capital e depois fazer uma sessão de quimioterapia e retornar para sua casa com o tendo feito aquele tratamento que deixa a pessoa muito debilitada é desgastante muito desgastante então nós estamos aqui cobrando do governo que essa política da saúde seja realmente levada para mais próximo dessa população que mora nas regiões mais distantes aqui da nossa capital então é um compromisso que nós estamos fazendo aqui e eu espero que cada cada ação nossa seja uma ação para trazer o bem da população do nosso estado é esse o nosso compromisso e quero continuar lutando como eu disse do mesmo jeito que a gente fez e continua fazendo na capital quero fazer por cada pessoa por cada cidadão cearense daqueles que moram mais próximo de Fortaleza aqueles que moram mais distante nas regiões mais distantes daqui da nossa capital deputado Antônio Henrique muito obrigado pela sua presença foi muito bom tê-lo aqui no programa e parabéns pelo título cidadão fortaleza que o senhor vai receber nesta quinta-feira repito um título subscrito pelo todos os 43 vereadores de forma unânime no reconhecimento do belo trabalho inclusive que o senhor realizou quando foi o presidente da nossa câmara municipal parabéns e é um título merecido faço questão de dizer muito obrigado por ter vindo aqui ao questão de ordem parabéns pelo seu trabalho aqui como deputado estadual na Assembleia deputado Antônio Henrique hoje comigo no programa o programa fica por aqui mas amanhã a gente volta até lá a gente volta